Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Hoje a gente vai fazer uma construção de outro triângulo, igual a gente fez na aula anterior, conhecendo outros elementos do triângulo. Outros elementos são dados no enunciado. Então aqui, construir o triângulo ABC, dados o lado AB, que mede 5 cm, o lado AC, que mede 6 cm, e a altura relativa ao vértice A, ou ao lado BC, que vale 4 cm, certo? Bom, no meu caso aqui, eu vou usar uma régua um pouco maior, rapidinho, um pouco maior, então eu vou, ao invés de usar 5 cm, eu vou fazer 50 cm, ao invés de 6 cm, 60 cm, e assim por diante. A altura, ao invés de 4 cm, 40 cm, para você poder enxergar aqui a construção no quadro. Se você estiver fazendo no seu caderno, você pode usar essas dimensões aí. Não vou pedir para você fazer com 50 cm no seu caderno, que provavelmente não vai caber. Bom, então, de novo, não é a questão de ver se eu sei desenhar bonito, se o meu desenho sai bonito, se o meu desenho sai feio. É mesmo a questão de você usar o seu conhecimento de geometria para justificar as construções que você vai fazer com os elementos que são pedidos aí. E, claro, todas as construções que a gente fez até agora podem ser simplesmente citadas. Eu não vou precisar descrever como é que eu faço para desenhar uma perpendicular, como é que eu faço para desenhar uma bisetriz, como é que eu faço para desenhar uma paralela, um arco capaz. Essas coisas foram vistas nas aulas anteriores, está certo? Então, assim, se você ainda tiver alguma dúvida de como executar algum dos passos aqui, vale a pena você voltar a assistir as aulas de construções elementares e tirar suas dúvidas. Está legal? Então, vamos tentar aqui traçar a nossa estratégia. Agora, eu conheço dois lados que partem do vértice A. Também conheço a altura, HA, que parte também do vértice A. Ou seja, eu estou aí com três elementos e já deu para perceber que o vértice A é importante no que eu tenho. Vamos ver como é que ficaria a minha estratégia. Bom, digamos que eu conheça aqui... Eu vou fazer o seguinte. Eu posso pegar o vértice A. O vértice A está aqui. Eu vou traçar uma reta passando por A. Isso aí é fácil, eu posso traçar infinitas retas. Com o compasso medindo 4 centímetros, eu vou encontrar esse ponto aqui, tal que isso é igual a 4. Vou chamar esse ponto de HA. Está certo? Agora, eu vou traçar uma perpendicular a essa reta passando por HA. Está bom? Isso daqui é um ângulo reto. Esse tamanho mede 4. Beleza? E eu posso pegar o meu compasso, abrir com 5 centímetros, que eu vou encontrar provavelmente um ponto aqui. Aqui é igual a 5. Tá? Eu posso também pegar o meu compasso, abrir com 6 centímetros e provavelmente eu vou marcar um ponto aqui. Então, isso medindo 6 centímetros. Agora, esse triângulo que eu acabei de... A gente vai chamar isso daqui de... Aqui é B. Aqui é C. Esse triângulo ABC que eu montei, ele tem o lado AC medindo 6, o lado AB medindo 5, e o lado e a altura AHA, que eu chamei de Hzinho, né? Hzinho A, medindo 4. Ou seja, ele tem exatamente aquilo que era pedido no enunciado. Então, essa é uma boa estratégia para a gente resolver o exercício. Então, vamos executar. Aí, a gente vai ver que, quando a gente estiver executando, essa solução, ela não precisa ser exata. Esse triângulo precisa ser exatamente o triângulo que a gente está pensando. Tá? Bom, então, no desenho aqui, eu já peguei um ponto A qualquer no plano, passei uma reta passando por A e mediei essa distância aqui igual a 4 centímetros. No meu caso aqui vai ser 40 centímetros, mas no seu desenho no caderno vai ser 4 centímetros. Tá? E tracei uma perpendicular A reta que eu tinha escolhido, a reta AHA, passando por HA. Tá certo? Agora, eu vou abrir o meu compasso aqui com medida de 50 centímetros para achar o ponto B. Então, esse tamanho aqui... A... Aqui medindo B... Deixa eu fechar aqui a borboleta... Então, agora, com a ponta seca do compasso aqui em A, eu vou marcar o meu ponto B... na reta, tá? Aí você vê que o círculo que eu estava traçando cortou essa reta em dois lugares diferentes, tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma maneira de decidir qual dos dois é o ponto B, então eu vou chamar esse ponto aqui de B1 e esse ponto aqui eu vou chamar de B2. Tá? Em princípio, os dados do enunciado não me permitem escolher entre um e outro. Então, eu tenho que marcar os dois. Tá certo? E agora eu vou fazer a mesma coisa em relação ao C. Então, eu vou aqui de novo abrir o meu compasso agora com... 60 centímetros para mim, 6 centímetros aí para vocês. e com a ponta seca do compasso aqui, eu vou marcar... Nossa, vou ter que prolongar a minha linha. Vai ficar aqui... Isso aqui... Proibido fazer isso, tá? Mas... A gente sabe que a gente pode prolongar a reta para sempre, então eu vou prolongar essa reta até ela encontrar esse daqui e vou prolongar essa reta aqui até ela encontrar o outro círculo que eu queria. Tá? E aí, ó, a mesma coisa vai acontecer, né? É... O círculo que eu tinha desenhado com abertura de 60 centímetros, com raio de 60 centímetros, cortou a reta que eu tinha colocado inicialmente em dois lugares. Eu não tenho como decidir qual dos dois é o que eu quero, então... Vou chamar esse daqui de C1. Vou chamar esse daqui de C2. Tá? Bom, vamos agora fazer o seguinte. Agora já com a mão livre. Os pontos já estão todos aí, tá? É só a questão agora de ligar os pontos mesmo. Olha para esse triângulo que eu vou colocar, ó. Esse triângulo. A, B1, C2. Olhar para os elementos que eu tenho dele. Esse tamanho, tá? É o raio desse círculo. Portanto, isso aqui mede 50. 5, né? No nosso caso, é 5 centímetros. Tá? Daqui até aqui é o raio desse outro círculo. Portanto, esse aqui mede 6. Então, AB igual a 5, AB1 igual a 5, AC2 igual a 6, e a altura, que é a altura relativa ao lado B1, C2, que é AHA, eu já tinha escolhido para valer 4 centímetros. Então, esse é um triângulo que eu posso considerar como resposta para a minha solução, para o meu problema proposto. Só que olha para esse outro triângulo. Isso daqui vale 5. Isso daqui vale 6. E se eu olhar para esse triângulo aqui, a altura relativa a B1, C1, também é AHA. Ou seja, esse triângulo A, C1, B1, também é uma solução para o exercício proposto. E esse triângulo não é congruente àquele primeiro. É claro que eu posso fazer a mesma coisa aqui para o outro lado. Eu vou ter aqui. Então, aqui é 5. Aqui é 6. Então, esse triângulo é solução. Um exercício bacana é você mostrar que esse é congruente a esse. Certo? Você pode fazer isso aí, de repente, depois. E a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu fiz AB1, C2, você pode mostrar aí que A, B2, C1 também é uma solução. Certo? E o exercício legal é você mostrar que A, B2, C1 é congruente ao A, B1, C2. Então, assim, na outra construção que a gente fez, a gente viu um caso de congruência. Ou seja, a construção que eu fazia, a construção que eu fiz, só me saía aquele triângulo que era o que eu queria. Nesse segundo caso aqui, quando eu fui fazer a construção, eu tive mais de uma resposta, mais de um triângulo que atendia as condições que eram impostas pelo enunciado. E, portanto, isso daqui não seria um caso de congruência, como era no caso do exercício da aula anterior. E, claro, depois de construir o triângulo, vale a pena você explorar bastante a figura para poder ir tirando mais propriedades e ir guardando essas propriedades para resolver exercícios mais tarde. Tá legal? Então é isso aí. Até a próxima.